Eu chego em casa, eu vejo essa aqui, tremendo, aí eu pergunto, o que foi que ela fez? Não precisa dizer, quem foi que fez? Arranhou tudinho a parede, aqui de gesso, aqui a prova, e ela ali tremendo, quem foi? Aí eu pergunto, quem foi que destruiu a parede ali, hein? Hein, Dória? Me fala, a outra cúmplice tá aqui, escondida, olha, tá escondida ali, por quê? O que foi que tu fez, hein? Fala! Você mesmo! Deixa eu olhar pra cara dessa sem vergonha aqui. Que foi ela, olha como tá a unha dela toda, só gesso. Caramba!